Fala galera do Facebook, mais uma vez eu tô aí ó, convocando vocês, estamos exatamente aí açaí Mansão Maromba O link, o endereço aqui da Mansão Maromba tá na descrição do açaizão Tô uma molecada aí de quebrada, nossa açaí bem na quebrada mesmo, bem na comunidade E tamo aí ó, açaizão, calorzão do caramba, a gente tá aí ó Sabores, pão, tem a promoçãozinha aqui nossa mano, preço de fábrica, você vem aqui, 15 quilos e leva um Galera tá pedindo isso aí, tá vindo pai? 15 quilos, como em casa, pressão de fábrica aí Preço de fábrica mano, só pra você vir conhecer, tem todo aí o açaizão por quilo também E tem a ação social que a gente tá fazendo, tá ligado galera? Trocando quilo de alimento por, aí ó, nossa máscara, pandemia 5 quilos de alimento você leva, não ó, aqui é 10 viu galera, a camisa é 10 quilos de alimento 5 quilos de alimento você leva uma camisa que a gente já participou, já utilizou na minha vida Pega a visão, shortzão, pesado mano Tudo que era do meu antigo patrocinador, tudo que eu já usei alguma vez na vida tá aqui ó, 5 quilos de alimento 1 quilo de alimento mano, você leva uma pulseirinha nossa aí ó, pega a visão 5 quilos de alimento você leva uma pulseirinha pra guardar sua chave mano, olha que legal Então a nossa açaizão, domingueira, calorzão, rapaziada toda tá em peso aí Deixa eu ver se tem alimento aqui Deixa eu ver se tem alimento Isso aqui é tudo de hoje? Caraca, a galera tá vindo aí mesmo mano, olha que legal Então mano, você troca aí os quilos de alimento que vai ajudar, tá ajudando alguém, tá ligado? Tá ajudando alguém, esses alimento tá chegando de alguma forma, em alguma família, tá ligado? Caraca, bombou aqui né pai? É bom, é bom pai, graças a Deus O que é que a galera mais perde aqui? Aqui mais perde de que? Das pulseiras, tá falando? Pulseira, camisa ou? É, tá pedindo mais é a pulseira pai, pulseira, o chaveiro A pulseirinha nossa tá aqui também Então mano, você que é da região, você que é da zona leste, cola, troque, ajude uma família aí Serão 5 né, porque 5 quilos de alimento tem muitas coisas Então bora meter macho aí O que que vocês estão negociando aí? Qual que que você quer? Não, nada não Não, você tava, eu vi valor aí pai Homem Fala o que que é 400, fechou? O que? Só pra dar uma Não, eu vi outra história, não, deixa ele falar É o vídeo dele que vazou com a, eu queria ver pessoalmente É meu sonho Mas só, é, os quatro, só pra olhar ou você vai querer dar uma pitadinha? Tem que medir, pra ser especialista nisso, você sabe que esse tamanho é Não, mas a gente pode achar um pacote né, o direito da chupisca e andar Me achei que paga com isso 1.200 né, o salário mínimo né Não, 500 reais pode ser? Então pai Mas eu dou 100, e fico devendo 400, pode ser? Não, velho Maria, pelo amor de Deus, só trabalho na vicha com dinheiro e espécie Pix agora né O Pix é Não, mas não tem Pix né, não sei o que é isso não Eu não consigo Então aí como é que vai ser aí, aí as paradas vai ser por etapa né O chupis cozinha, ele lambeu, parou Eita, ô meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você Essas bolinhas aqui, é o que? Chupada Chupada? Eita, coi Eita, esse tomou uma caixada Você viu pai? Aquilo ali é bonzinho, ele Fala pai, é nada, é nada Olha o golzinho de quebrado, olha o golzinho Olha, vamos fazer o seguinte 150, fechado, só pra eu ver Só pra ver pai Só pra ele ver, pai Só pra eu ver Poxa, quer que eu tire aqui, agora? Aqui não, só pra eu ver, eu passo Crédito Eu tô com 10 aqui Não, não, tá de bom Explica pra galera quem é tu, pai De que lugar que você é E aí minha gente, sou de Recife Sou digital influência, humorista lá de Recife E tem um vídeo meu muito massa Que viralizou o mundo inteiro Que é eu andando no aeroporto todo vestido de roxo Vestido não Vindo de Badó, que fez uma trollagem comigo E me deu um banho de violeta genciana E eu viajei, eu tinha que viajar pra Goiás E eu viajei no aeroporto todo de roxo Você acredita? Pera aí Que eu tava no mesmo voo E você não me viu Mentira Tava você e outra pessoa Tava Um grande assim, ó Foi Você não me viu Eu falei, por que esses caras tá de roxo aqui? Ó como é as coisas, velho Sério? Não no mesmo voo Eu tava sentado e você estava indo embora Passando por todo mundo olhando Chamando atenção Isso Nem lembrou do Toguro Era você e o automorista Eu tava com tanta vergonha ali Porque a minha casa em Recife, o aeroporto, é mais ou menos Robozão Sabe o que é Robozão? Não sabe, né? Acabou de passar o Robozão Por que é isso? Olha lá, olha lá Robozão passando Por que Robozão? Olha lá, passou O que foi? É moto, pai Ah, é moto? É Robozão Lá em Recife não tem Robozão, não? Não, é moto normal É Robozão Ah, eu só sei que eu viajei todo de roxo e viralizou Eu vi vocês pessoalmente lá no dia Foi? Então se você quiser Você tava indo de onde pra onde? A gente tá indo pra Goiás Pra o Caldas Caltas, em Goiânia Caraca Pegou gente lá, hein? De roxo? Pegou Quatro dias pra sair o roxo, porra Olha, se vocês Quiserem a oportunidade de me conhecer Vai lá no meu Instagram Abdi as meloficial Tem muito vídeo massa lá Eu gosto de tirar onda Mostro o Nordeste Mostro o Brasil todo viajando O que você tá fazendo o que em São Paulo aí? Então, eu vi O cara do cantor, né? Um vídeo de um cantor aí Que viralizou em todo o Brasil Ele cantou? Tá lá em cima Chame ele lá pra cantar aqui Vou chamar Ô, Marquinhos! Você é empresário dele, né? Então, foi eu que descobri ele Porque ele cantava no metrô pra sobreviver Metrô do Recife? Do Recife Na verdade, passava fome Né? Não tinha nada Eu tinha uma calça jeans Eu fui fazer um vídeo Igual tu fazendo aqui, senhor Ah, agora um vídeo Aí quando eu entrei Tava lotado o metrô Eu desisti Aí eu escutei aquela Voz bonita, né? Eu fui até Quando eu vi ele cantando Com a caixinha Pra receber moeda Canta bem? Muito bem Nossa Chama o menor aí pra cantar Marquinhos! Vai lá, Pedro Chama o Marquinhos Aí simplesmente Tava uma caixinha Dando dinheiro Eu peguei Eu dei meu WhatsApp Falei com ele E ele canta o que? Rapaz, ele viralizou E canta rocha Estilo Thierry Aí a gente foi na Bahia Gravou uma música Lá num estúdio de Thierry Com Cássio Bombou uma música? Não, ainda vai lançar, né? Mas o negócio tá ficando bom, viu? Mas você vem em São Paulo pra quê? Mas você precisa saber a história Eu vim pra cá Pra fazer televisão com ele Tem algumas televisões Que querem entrevistar ele e tal Rapaz, o cara canta muito Muito Eu descobri ele no metrô Faz quatro meses Nem telefone ele tinha Sumiu na mansão aí, pai? É muito grande isso aqui Se der uma mansão Se der um palacete Se perde aí dentro Rapaz, que tanta mulher Que tanta mulher essa, hein? Toma a mulher de Recife aí, né? Pra você trazer pra nós Eu vou trazer Você já rodou Olha, vocês de Recife Mulheres bonitas e gostosas Querem vir aqui pra Toguro Pra mansão do Maromba Fala comigo no direct Que eu vou apresentar elas a vocês Agora Você já rodou o Brasil, né? O que você achou aí da estrutura? Porra do caralho Estrutura da porra Tá de parabéns E olha que eu já rodei o Brasil O mundo inteiro Isso aqui é muito massa, porra Na comunidade Vem cá Ó, aquele é o barquinho Que eu descobri no metrô E ele sabe cantar? Porra Não Mentira, desculpa Ele sabe tocar violão? Sabe tocar violão Primeiro você vai cantar música Que viralizou em todo o Brasil Com essa música aqui Ele viralizou em todo o Brasil Tá revirando as minhas coisas Forçando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Da onde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Que eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Tem outra sua, pai? Tem outra sua? Tem, a gente vai lançar Então canta outra, canta outra, pai Entrei No meu WhatsApp Tinha uma mensagem Sua olhei E vinha uma imagem Que mostrava Que sua estrutura Não estava bem E está sentindo Falta de um alguém Esse alguém sou eu E você pensa no seu ex Mas quem Te faz feliz sou eu Ele diz que te ama e te engana Mas quem te ama sou eu Você é minha Julieta E eu sou o seu Romeu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu Gostou, Rafa? Boa, canta muito Será que vocês conseguiram cantar alguma música juntos aí? Conhecida? Quem sei Sabe alguma de Gabi? Gabi Tudo bem É necessário Essas ligas Pra ficarmos bem Maturidade Pra quem Quer não Pra quem Diz que tem Suas curtidas Já passam de seis Seu direct Cheio também Mas me fala O nome de alguém Que te perguntou Seu nome Sem querer tirar Sua roupa Não quis Se aproveitar Quando estava louca Então ao invés de te usar Te levar pra jantar Só pra conversar Você começou como cantar? Com dezesseis anos Você tem quantos anos hoje? Tenho dezenove Dezenove anos É E tá na correria Tocava no metrô Como que é? Isso Tocava no metrô Pra ajudar a família Caraca E recebia lá Alguma coisa lá? Dava pra sobreviver Dava pra sobreviver E as pessoas ajudavam Tipo Sacava do celular E te ajudava Assim uma coisa? Ajudava Ajudava sim Dava pra tirar uns Vinte e cinco reais por dia No metrô Dava pra ver Vinte e cinco reais por dia E hoje aí O menino te achou aí Trouxe pra São Paulo Rapaz Esse cara É um fenômeno Em Manaus Tá um fenômeno Maranhão O Brasil todo Falar com ele Graças a Deus Esse menino é um menino Carente O menino Do jeito boa Merece muito Minha gente Na casa dele Não tem nem geladeira Nem cama Pra vocês terem ideia Eu tô falando isso Porque ele não tem vergonha não Do que ele é Ele ganhava trinta, quarenta reais Por dia no metrô Ele se acordava Quatro horas da manhã Andava uma hora e meia Pra pegar esse metrô E graças a Deus Deus me colocou Naquele vagão Onde eu desisti De fazer o vídeo Vi ele cantando Dei meu telefone Ele ligou pra mim E graças a Deus As coisas estão fluindo Ele fez uma música aí Ele cantou a música Viralizou no Brasil inteiro E se Deus quiser Essa música que ele cantou aí Ludo e eu Vai ser sucesso Se Deus quiser Tamo aí, tamo aí Tamo aí Quer cantar uma De alguém pra ver se ele acompanha Se ele falou Cabe ou não tá Outra de alguém Sabe tocar mais De uma dança? Não sei Se essa aqui Mas acho que tá baixo Pra tu É bem melhor Falar a verdade Do que depois se arrepender Não estou a olho por aí Mas eu quero ouvir de você Cadê também? Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Eu vou falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Tem outra música Canta aquela música Que você fez Agora há pouco Mozão Mozão Essa é massa Não aguento mais essa situação Ou saudade que maltrata Quero ver o meu mozão E pra complicar O pai dela não vai deixar ela me visitar Independente De qualquer coisa que me deixa ausente Tenha certeza que eu estou sempre presente Sentimento Estamos coligados Somos o seu coração Mozão Tô com saudade de você Mozão Seu pai não deixa você vir me ver Mozão Independente disso tudo Saiba que você ainda vai ser minha razão Mozão Tô com saudade de você Mozão Seu pai não deixa você vir me ver Mozão Independente disso tudo Saiba que você ainda vai ser minha razão E aí Marquinhos Navais Tô guro Puro, 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 puro Então é isso galera Compartilha esse vídeo Vamos ajudar pessoas a chegar no objetivo Assim como a Rafa Qual o seu vulgo pai? O meu nome? O meu apelido né Marquinhos Navais Marquinhos Navais Navais é sobrenome? Isso Então é isso Marquinhos Navais e Rafa Lisboa né Dá até uma dupla hein Sei lá Deixa nos comentários aí Quem sabe Tamo junto Tudo tem um começo Fico feliz aí do começo Tá aqui na mansão Tá acompanhando Tá divulgando E vamos ver isso aí Tamo junto Muito obrigado É nóis